E tamo de volta com mais Total War Troy, na nossa saga com o lendário Reezus. Vamos recrutar mais um gigante com o lance aqui? Vamos ficar com pouca comida, mas a gente já fechou o exército inteiro aqui. É o seguinte, eu vou descer aqui, vou destruir os Morilus e vou destruir esses caras aqui. Essa facção aqui. E aí vou tomar toda essa Botieia e Midônia, que é essa região aqui de baixo. Aí a gente vai estar pronto pra dar uma surra nos gregos, eventualmente. E é isso. Deixa eu ver aqui, Diplomacia. O que eu posso entregar pros meus aliados? Os Peônios querem pedra, mas eles são muito pobres e eles estão aqui do lado. Eu não queria tretar com os Peônios. Deixa eu ver, Acordo Rápido. Deixa eu ver... Pacto de não agressão? Ah, tem uns caras aqui que eu posso fazer pacto de não agressão. Vamos lá. Dá pra colocar alguma coisa e equilibrar? Pronto, vamos lá. Pronto, pacto de não agressão com esses caras aqui. Deixa eu ver. Acesso de tropa não dá. Aliado defensivo, militar, confederar não tem como. Tem uns caras que são tipo parentes traços, né? Tipo primos, né? Então, eventualmente, eu vou confederar com eles. Mas esses amiguinhos aqui precisam de comida. Precisam de pedra, no caso, né? Vamos lá. Permuta temporária aqui. Deixa eu ver... 20 de pedra por... 50, 60, 70 de comida por 5 turnos. Vamos lá. Desse jeito você não fica pobre aí, meu amigo. Eu não quero que o cara fique pobre, coitado. O seguinte, eu vou mandar embora essas hostes aqui, galera. Tchau! Pronto, mandei embora as hostes do Incontáveis aqui. E eu acho que eu vou recrutar outra hoste, eventualmente, aqui, pra poder destruir meu inimigo. Pra poder avançar por baixo aqui. Mas primeiro eu vou esperar, porque eu tô sem comida, né? A comida tá em falta, eu não vou poder ficar recrutando hostes o tempo todo. Vamos passar o turno. Ok. Anax da Trácia. Precisamos confederar uns lugares aqui, ó. A Berga... Caramba, faltou só um lugar? Olha isso, cara. Ah, Antissara. Ah... Hum... Como é que eu posso conseguir Antissa? Será que eu posso entregar um território pro meu aliado? Aí ele me entrega Antissa? Ah... Deixa eu ver... Será que eu... Será que ele me entrega Antissara? Será? Deixa eu ver aqui. Eu ganhei uma missão de anexar a Trácia, cara. Ah... Deixa eu ver... Vamos lá. Trocar território. Antissara... Ultimato? Não, não tem como. Ah... Deixa eu ver... Recusa. Vamos ver aqui de novo. Antissara por Abdeira. Deixa eu ver se a Abdeira ou a Ezime estão na Quest. Se elas estiverem na Quest, eu não posso trocá-las. Ah... Deixa eu ver... Abdeira e... Abdeira e qualquer outra... Se tiver aqui, eu não vou poder trocar. De claro que nós podemos falar. A Ezime... Hum... Deixa eu ver se a Ezime tá na... Tá na Quest também. A Ezime tá bem aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Hum... Ah, não posso. Droga. Droga, cara. Que maldição, cara. Eu vou ter que... Eu vou ter que brigar com os meus amigos eventualmente pra tomar o território que é por direito meu. Será por direito meu. Droga, hein? Aí é sacanagem, cara. Daqui a pouco a gente vai tá pegando o nosso animal lendário aqui, que é o grifo. E aí eu vou ter um exército poderosíssimo. E eu vou destruir os caras. E eles não vão nem conseguir se defender. Ahn... Madeira por pedra. Eu vou fazer de novo esse acordo aqui. Vamos lá. Equilibrar acordo. Vamos lá. Eu vou... Pronto. Vamos passar o turno. Ahn... Cidade Brilhante. É só melhorar a estrutura principal até o nível máximo. Expandir influência. Precisa de... Mais uma... Mais uma... Um povoado aqui. Missões épicas não tem mais nenhuma. Droga. Vamos passar. Ah, peraí. Rituais Trássios. Será? Que eu posso fazer um ritual bom aqui? Devoção. Esse aqui seria bom. 500 de pedra e mais 5% pra todos os recursos. Ahn... Vamos ver quem tem pedra. Pra doar pra gente. Ahn... Quem tem pedra pra passar pra gente. Deixa eu ver. Eu preciso de pedra pra poder fazer esses... Troia tem muita pedra. Ahn... E é o recurso que eles mais querem, né? Tem umas facções que tem um... Ah... Essa facção aqui... Vamos fazer acordo com eles? Eles querem madeira, né? Vamos lá. Permuta única. Eu preciso de 500 de pedra, meu. Droga. Ele não tem a pedra que eu preciso. Ele não tem a pedra que eu preciso, maldito. Deixa eu ver. Você precisa de madeira? Pronto. 499. 400. Pronto. Toma aí. Eu preciso de pedra de alguma facção pra conseguir... Olha só, Troia. O foda é que o recurso que eles mais querem é pedra. Eu não vou conseguir. Opa, Enéas. Perfeito, Enéas. Enéas que é bronze. Enéas, toma... Deixa eu ver. 200 de bronze. E me dá... 200 de pedra? Caramba, certinho, mano. Toma aí, Enéas. Vamos lá. Ritual... Esse ritual aqui é o melhor. Esse altar aqui, ó. Altar Dolmen. É útil pra gente pegar bônus de... Satisfação. Mas eu não quero agora, não. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Agora a gente fez um ritual que ajuda a gente a conseguir mais recursos. E eu vou estar ganhando todos os recursos, eventualmente. Eventualmente. Vamos declarar guerra contra os nossos inimigos aqui, vizinhos? Pra não ter uma treta federal aqui do nada, né? Vamos lá, meus vizinhos. Guerra contra vocês, vizinhos. Eu chamo meus aliados? Vou chamar, vai. Eu só não vou atacar agora porque eu tô preparando aqui as minhas forças aqui. Vamos ficar emboscando? Talvez ele ataque a gente. Talvez não. A caçada! Maluco! Chegamos no grifo! Você está perto de seu destino. Prestes a fazer mais um descanso. Quando um de seus homens chama para ver uma coisa. Um pouco acima da sua posição, na beira do que parece ser um pequeno planalto, tem um ninho imenso, situado na junção vertiginosa de uma rocha vertical. E uma enorme árvore que se projeta quase que horizontalmente sobre o abismo. Parece que o ninho poderia abrigar metade de sua força expedicionária. Por entre os grandes galhos trançados, você consegue vislumbrar o brilho inconfundível do ouro. Porém, não há nenhum sinal dos grifos. Seu pessoal já está cobiçando o tesouro. Talvez dê tempo de ir até lá e pegar tudo possível antes de se preparar para a batalha, certo? Se os seus guerreiros se saem melhor quando lutam a curta distância... Olha, eu não vou enviar ninguém atrás do ouro, não. Conter o inimigo e achar boas posições para disparar. Melhor coisa. Alá, mano. Alá, você não pode correr o risco de dividir suas forças, pois o monstro pode aparecer a qualquer momento. Você decide se preparar para o combate à distância com flechas fundas e as agaias e procura uma maneira de chegar ao planalto que lhe permita causar dano antes mesmo de o monstro tocar o chão. Você se apressa para o campo aberto rápido o bastante para ver a criatura se aproximar ao longe. É difícil medir a distância, já que o grifo é muito maior do que uma águia. Aliás, do que um leão. Poderia sonhar ser, mas ao menos você está com tudo pronto. Um ruído no mato chega aos seus ouvidos e os arimaspos surgem à borda da floresta. Seus homens comemoram até perceber que o alvo deles não é o grifo, mas o seu exército... O quê? Você se prepara arranjando os dentes. Como assim? Os arimaspos atacaram o nosso grupo. A gente ficou mais forte, mas os... Olha isso, doido. Este lugar com escarpas gigantes de picos longínquos que param sobre as colinas, vales e rios longos abaixo, logo abaixo, semearia visões de montanhas dos deuses se fossem... Putz, eu tenho que lutar com o grifo agora. Apareceu a quest do grifo, doido. Onde fica a quest do grifo? Tem que vir para cá. Caramba, apareceu um exército de hoste. Isso não é a quest do mundo inferior. Isso é... Isso é outra quest. Eu estou na posição de emboscada, por isso que eu não posso fazê-la. Vamos vir aqui. Talvez eu até possa fazê-la agora. Junte-se à batalha. Isso vai levar o Rizzo para a batalha. O que aconteceu ali foi que apareceu um exército de hoste para lutar contra a gente. A gente está tranquilo. Eu perdi uma unidade de arimaspos. Eu perdi... Os arimaspos tretaram com o outro. Mas eu ganhei terreno elevado, que é o dano de projétil e a recarga de projétil. Eu dou muito mais dano agora. Eu posso iniciar a batalha pelo grifo agora ou vir aqui. Será que a batalha pelo grifo vai acontecer? Putz, agora estou naquela dúvida mortal. Apareceu uma hoste aqui. Por que isso apareceu aqui, cara? Por que essa hoste apareceu aqui do nada? Isso é muito estranho. Eu vou atacar aqui primeiro para me livrar desse inimigo aqui. Depois eu vou fazer a batalha contra o grifo. Não tem ninguém aqui para defender... Ué, por que eu vou perder esse machadeiro aqui, cara? Esse lenhador. Que coisa estranha. Olha isso. Por que esse lenhador nível altíssimo vai morrer? Intancável um negócio desse, né? Vamos lutar. E vamos lá. Vamos lá, vamos avançar. Eu acho que o cara vai sair para me enfrentar. Meio que isso acontece muito. Vamos vir para cá. Esses aqui... Eu poderia vir para cá com a carruagem, matar aqueles arqueiros renomados, usar minha cavalaria e tudo. Mas será que não é melhor vir para cá? E dar a volta aqui? Acho que eu vou fazer isso. Vamos dar a volta aqui com a carruagem mais os centauros aqui. O grifo eu não vou nem usar, galera. Vou manter ele no meio do mato aqui. Talvez ele seja útil, mas não vou usar ele, não. Deixa ele recuperando vida que ele está fraco. E a batalha contra o grifo patriarca eu vou fazer depois dessa batalha aqui, provavelmente. Eu vou tentar perder pouca gente aqui para a gente ter... Uma vantagem sobre os inimigos absoluta na próxima batalha. Uma vantagem avassaladora. E esses caras aqui, esses caras amussadores da floresta, eles são caminhantes. Eles não tomam penalidade por estar em terreno escuro, né? Terreno de floresta, essas coisas são muito bons. Vamos lá. Mete flechada, doido. Não está no range, não? Acho que não está no range ainda não. Vamos ver. Vamos lá, arqueiros. Vou botar eles aqui para atirar. Os caras ali vão dar a volta para tentar pegar a gente, eles vão se ferrar. Vamos matar o máximo de espadachins renomados aqui. Esses espadachins são fortes. Olha isso. As unidades troianas são muito, muito, muito fortes. São literalmente um império, né? Os gregos eram um bando de selvagens quando eles invadiram Troia. Os troianos eram um império poderoso. Um reino muito poderoso com unidades e... E soldados muito bem treinados, né? Não que os gregos fossem um monte de pelego da... Pelego da... Do sindicato... Não que os gregos fossem tipo um monte de sindicalista, tá ligado? Os troianos, os patrões, uma parada assim. Um monte de sindicalista furioso, os gregos, tá ligado? Os caras só eram... Os troianos eram só um império muito foda, né? Eu fico imaginando as armaduras e as espadas. Tudo de Troia era um pouco mais desenvolvido, né? E os gregos eram bem meio... Como é que eu posso dizer? Meio largados, assim. Não que a facção que nós estejamos jogando, que é a Trácia, né? Essa facção aqui... Ela fosse um exemplo de civilização, né? Tipo, os caras eram considerados bárbaros... Até Alexandre o Grande, no caso. Alexandre o Grande era considerado... O pai dele era considerado um bárbaro. O que não era verdade, né? Os macedônicos, eles... Por estarem mais longe de todo mundo, na Grécia... Eles acabaram por preservar o helenismo mais tempo, né? Quando a Grécia começou a ir pro caralho... Isso eu... Eu acho que eu posso até estar errado, mas... Quando a Grécia começou a dar errado... Os macedônicos, por estarem mais longe do... Dos gregos ali... Preservaram mais as culturas que passaram pra eles antes. Aí quando o Alexandre desceu conquistando a porra toda... Já viu, né? Não tiveram vez. Fora que o combate, né? As falanges macedônicas eram outro nível. Acho que eu posso meter carruagem aqui sem medo. Vou ver isso aqui. Vamos vir por aqui. Acho que eu vou passar carruagem por aqui... Vou atropelar e vou dar a volta. É o que eu vou fazer. Talvez eu não precise usar esses caras aqui. Muito provavelmente. Vamos vir aqui. Os machadeiros vão ser inúteis aqui. Mas vamos ver. O Rizzo não tá andando por quê? Atravessa aqui. Ataca aqui, centauros. Joguem lança e ataquem aqui o nosso inimigo. O que é isso aqui? Palas, Athena. Ih, o cara tá buffado com o bônus de Athena, os carinhas. O maluco buffou as unidades dele aqui. Caramba. Vamos lá com a carruagem. Vamos atropelar. Rapaz, eu vou sair daqui com a carruagem. velho, senão eu vou morrer. Na moral, o que vocês estão perdendo aqui, centauros? Os inimigos vão fugir porque o cara ativou o Palas Athena. Nos escaramuçadores. Caraca, que safado doido. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá. Os canelinhos estão aqui. Os gigantes lanceiros são muito úteis. São melhores do que os espadachinhos renomados. Pelo menos. Vamos voltar pra cá agora com o nosso cavaleiro. Os gigantes deram uma sua aqui nos caras. Vou sair daqui pra brigar aqui com os gigantes. Não vale a pena ficar parado aqui. Carruagem vazou daqui. Vem pra cá a carruagem. Vamos pegar aqueles arqueiros lá. Eu acho que a carruagem morre pros arqueiros. Tenho aquela ligeira impressão. Será que eu consigo matar esse cara aqui com lanças? Eu acho que eu mato esse cara aqui. Olha isso. Vamos ver se os nossos centauros matam ele. Ó, ó. Tudo lança na cara. Vamos vir aqui com o Riso. Vamos vir aqui, gigantes. Vem aqui com os gigantes. Vou vir aqui também. Os caras ali não estão... Não estão morrendo do jeito que eu achei que eles fossem morrer rápido, não. Vem pra cá. Acho que eu vou usar o grifo agora, né? Melhor coisa que eu posso fazer aqui. Vem aqui todo mundo. Eu acho que eu matei esse cara aqui. Esse cara aqui já era. Esse cara não volta mais. Derrotar o líder vai fazer eles... Recuarem. Mas não é o que eu queria. Vamos vir aqui. Carruagem vai morrer se ela ficar parada aqui. Ih, agarrou na pedra. Vamos dar a volta aqui com cuidado. Esses caras estão agarrados aqui. O grifo tá chegando aqui. Pronto, atropelamos aqui com os centauros. GG. Acabou. Caramba, por que esses caras não querem vir pra cá? A gente ficou parando no caminho. Vamos lá, Riso. Mata aqui. Ahn, botaram meus carinha pra correr aqui. Não tem problema. Ahn, vamos lá, carruagem. Corre aqui, combatentes de lança. Eu vou trocar aqueles centauros ali. Eles são fracos. Eu uso eles pra... Pra poder pegar os inimigos. Aê, matou todo mundo aqui. GG, é nosso. Quem perdeu vida? Carruagem, os centauros e gigantes só. E eu acho que eu posso usar a habilidade... Ou não posso usar? Deixa eu ver se eu posso usar o regen aqui dos gigantes. Se eu conseguir usar. A impressão é que eles vão ficar lutando. Olha isso, cara. Olha que palhaçada. Eu quero usar o regen e os gigantes estão brigando. Com os malucos recuando aqui. Vem pra cá, gigante. Pronto. Vamos usar o regen com eles aqui. Não, gigante. Estão batendo em quem? Esse regen é importante pra gente terminar a batalha com a vida cheia, né? Vamos lá. Olha lá, eles regenerando vida. Perfeito. Pronto. Aí a gente já regenera. Não precisa se preocupar com a vida do gigante. Perdemos pouca vida, hein? O ruim é que eu não posso espo... Ah, eu posso? Eu vou espolear, vai. Vamos repor as unidades. Aê, recuperamos a vida de todo mundo. Será que eu consigo derrotar o grifo agora? É... Eu acho que seria uma boa tentar matar o grifo agora. Ímpeto destemido. Bônus de investida. Isso bufa todo mundo. Ah, isso aqui... Isso aqui deixa ele imune. Ahn... Fôlego... Velocidade. Olha. Ímpeto destemido é uma parada meio louca, né? Afeta... Afeta os aliados. Perfeito. Vamos pegar isso aqui. Acho que tá na hora. Tá na hora de enfrentarmos o grifo. Nossa temida criatura. Não dá? Ele tá numa guarnição. Como assim? Agora dá? Vamos ver. Agora dá. Ai, ai, ai. Vamos salvar antes pra não dar merda? Que essa batalha tem a chance de não ser tão fácil quanto a do Cerbero lá com o Menon. Então vamos lá. Vamos lá, grifo. Eu vou ganhar um dinheiro bom. Olha só. Seus inimigos estão encobertados pela escuridão. Lembrando, né? Toda batalha contra grifo, essas coisas, é difícil por natureza. Então não tem muito o que fazer. Vamos lá. Exército grande? Exército grande. Não dá nem pra ver o campo de batalha, né? O campo de batalha não tem nem como enxergar. Eu acho. Não vai ser... Ah, tem como enxergar sim, ó. Vamos lá. Olha isso, cara. O grifo tem o próprio exército dele, é impressão minha. Acho que esse é o meu exército, né? Caramba, o tamanho do bico do bicho, cara. Cara, esse lugar é mais bonito que o submundo... Cara, tudo bem. O submundo é feio, mas esse lugar é muito bonito. Os arimáspos vão estar lutando com a gente. Aí, ferrou. Eu não vou colocar o grifo pequenininho pra lutar com o pai, senão ele vai apanhar. E vamos lá. O que é isso? Já começa assim? Tá vindo o grifo ali. Caramba. Vamos lá. Qual que é o nosso exército? É esse aqui. Faz aqui. Os machadeiros ficam aqui. Os gigantes aqui. Carruagem, que não vai servir de nada. Provavelmente. Vem pra cá. Vem pra cá esses caras aqui. Vocês e vocês. Pra cá. Vocês aqui. Vai ser difícil esse negócio, hein? Já tô até vendo. Já tô até vendo. Essa porra vai ser difícil. Vamos vir aqui. Eu acho que deu certo. Vamos lá. Retomar jogo. Corre todo mundo. Corre, caneleira. Corre todo mundo com a canelinha. Aquele ali vindo pelo lado vai tentar dar um trabalho pra gente. A gente consegue derrotar ele. Vamos manter os caras aqui na frente. Vamos ver. Vamos ver como que a gente vai fazer isso, mano. Fica aqui atrás. Não quero que ninguém morra. Vamos lá. Esses aqui que estão descendo aqui. Eu vou botar os gigantes pra tancar. Esses aqui. Vem pra cá. Tanca aqui. Atira aqui. Tem um novo exército aparecendo. Meu! O grifo vai morrer! O meu grifo vai morrer. O grifo pequenininho. O meu grifo pequenininho vai morrer. Agora fudeu. Não! Não pousa aqui não! Cara! Não pousa aqui não, maluco. Maluco! Ele dizimou meus arqueiros, o grifo. Ele dizimou. Tudo que eu tinha de arqueiro aqui ele dizimou. Acabou. Beleza. Fizemos ele fugir, galera. Olha isso, cara. Ele não morre? Beleza. Ele tomou muita flechada, mas ele não morre. Olha que maravilha. Olha que legal. Vem pra cá você. Aqui a gente matou os grifos dele. O nosso grifo pequenininho parece que fugiu também. Desgraçado, safado, nojento. Vamos vir aqui. A gente vai ter que arrumar aqui um exército decente aqui. Essa unidade não é minha. Essas unidades... Nossa, vieram novas unidades aqui, cara. O que eu faço com elas? Deixa eu ver aqui. Vem você pra cá. Complicado agora. Carruagem. Não sei pra que a gente vai usar aqui nessa campanha aqui. Nessa luta aqui. Deixa eu ver. Esses centauros aqui são meus. Eles são... Centauros de longo alcance. Meu irmão, que bagunça que foi esse combate aqui. Vamos lá. Move todo mundo pra cá. Por que esse cara tá atirando lança aqui? Parece que tem alguém aqui no chão. Não faz sentido nenhum. Parece que o cara tá atirando lança e alguém... Na parada aqui. Let's go. Tem que formar aqui a... O exército aqui. Vamos formar o exército aqui bonitinho. Aqui também. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Espada X. Na frente. Como esses caras são escrotos, eu acho que eu vou... Não. Gigantes na frente. Vamos lá. Ah... Espada X aqui do lado. Pra proteger o exército. Que esses caras vão atacar a gente com tudo. Eu tenho... Já tô até vendo isso. Vamos lá. E esses caras aqui atrás dos gigantes. Pra atacar a lança. General na frente. General na frente. Machadeiros. Aqui. Ou mais pra cá. Vamos botar uns machadeiros aqui. Vamos botar um machadeiro na parte de trás aqui. Não sei se ele vai ser útil pra alguma coisa. Mas definitivamente é... É melhor tê-lo aqui. Esse outro exército aqui eu já não sei o que fazer, cara. Sinceramente. Já não sei o que fazer com esses caras aqui. Vamos lá. Acho que eu vou usar tudo num lado. Vou usar um exército atrás do outro. Beleza. Esse exército vem pra cá. Esse exército vem pra cá. Machadeiro aqui. Esse cara aqui. Esse cara vem pra cá. Um, dois, três, quatro. Meu irmão, cavalo. Vai ter que ser uma coisa à parte aqui, né? Esses caras aqui. Deixa eu ver. Ah, maldito. Grifo maldito, cara. Olha o que o bicho tá me fazendo fazer. Vamos, acelera aqui. Faz a formação bonitinha aqui. Eu não quero ter que usá-los como um grande exército gigantesco aqui. Meu irmão. Ah, se vocês ouvirem ventilador é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Vamos lá. Esse vai ser o exército principal, eu acho. Carruagem, sai daqui. Vem cá pro mato. Carruagem. Vai pra cá. Eu acho que eu não vou nem usar carruagem aqui, mano. Você não tem como usar carruagem nessa merda aqui. Só tem bicho forte aqui. Não tem como usar carruagem. Impossível usar carruagem aqui. Ah, vamos lá. Eu acho que dá pra selecionar todo mundo aqui. Pronto. Esses aqui são o meu exército. Esses aqui... Esse aqui é o secundário. A câmera não me deixa selecionar ele, mas eu vou dar um jeito. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Eu selecionei o da frente. Selecionou errado. Aí, vamos lá. Cara, que merda. Vamos lá. Eu acho que foi. Ah, não acredito. Eu não acredito. Vamos vir aqui. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Caramba. Vamos lá. Caramba, que bagunça, doido. Carruagem vem atrás. Carruagem vem atrás. Pra não dar merda. A gente vem pra cá com você. E a gente vem pra cá com você. Dois exércitos juntos. Eu acho que dá pra peitar esse grifo aqui. No que ele estiver descendo pra cima. Vai voar muita flecha nele. E ele vai morrer. Ele não vai aguentar o tanto de flecha que vai voar nele. Igual aconteceu aqui. A gente tá com todos os bônus necessários aqui. Então, no que ele vier, ele tá morto. Apareceu ou morreu, irmão? Parece que tem alguém preso lá do outro lado. São arimas pros caçadores. Por algum motivo, tem uma unidade ali. Vamos vir aqui. Opa. Pera aí. Maluco. Olha o que apareceu aqui. Você tá maluco? Não. Você tá doido. Não é possível, velho. Olha isso. Do nada. Do nada. Uma emboscada aqui. Olha isso, cara. Ah, então é isso que os caras estão planejando pra gente aqui. É emboscada, né? Beleza. Vamos lá. Vamos cair na porrada, então. Vamos cair na porrada com esses caras aqui, então. Beleza. É emboscada que vocês querem. É emboscada que vocês vão ter. Tem gente vindo lá por trás, cara. Olha isso. Aqui eu acho que tem como ganhar por causa do... Dos cavalos, dos machadeiros. Tem como ganhar aqui. Rufa todo mundo aqui com bônus de investida. Segura aqui com os gigantes. Acho que vai ser o suficiente. Gigante aqui. Machadeiro aqui. Machadeiro aqui. Machadeiro aqui que tem uma emboscada vindo por ali. Meu irmão. Que bagunça. Vamos lá. Vem pra cá, general. Faz a caixa aqui. The Box. Vamos vir pra cá com a cavalaria. Fechar os malucos aqui. Os gigantes conseguem matar... Os arimascos são fortes. Isso... Isso o jogo não fala. É porque eles têm um bônus contra a unidade gigante. Justamente o que eles costumam caçar, né? Eles são fortes contra justamente os bichos que eles matam. Que é gigante. Essas paradas aí. Acho que dá pra ganhar aqui. A carruagem não vai fazer nada aqui. Não tem nem o que fazer. Vamos entrar no mato aqui. Vamos vir aqui com a carruagem. Acho que a gente ganhou aqui. A gente meio que ganhou aqui. Não tem o que fazer aqui. Vamos atacar aqui. Meter flechada aqui. É tudo lanceiro sem escudo. Eles vão tudo morrer. Beleza, ganhamos aqui. Aqui a gente ganhou também. Fecha aqui. Deixa eu vir pra cá com o Rizzo. Olha isso, cara. Os caras ignoraram a gente, atropelaram aqui. Minhas unidades foram ignoradas. Confusão. Confusão. Caos. É muito caos aqui. Meu Deus do céu, cara. Os caras lutam até morrer. Vou acabar com eles aqui. Pronto. Mata todo mundo aqui. É muita confusão. É muito caótico essa merda, cara. Os arqueiros tudo apanhando aqui, doido. Ó, os dois ali vindo pra cima. Tem um exército vindo pra cima, cara. Vamos fazer o seguinte. Vem com o exército aqui. Avança pra cá com o exército aqui. Do Rizzo. É a melhor coisa que a gente faz. Pera, aqui... Aqui tem que matar, né, meu amigo? Aqui termina de matar esses lanceiros aqui. Porque, porra, tá de palhaçada, né? Vamos lá. Aqui, esse exército aqui... Fica virado pra cá. Que é a melhor coisa que você faz, exército. Para de jogar lança naquela merda ali, cara. Vai morrer, cara. Se você fizer isso, você vai morrer, cara. Se você fizer isso, você morre. Vem pra cá, machadeiro. Volta, faz aqui. Fica de costas aqui. Esses caras aqui, maluco. Vai embora, velho. Os caras tão lutando com os centauros aqui. Só tem nove carinha aqui. Aê, ganhamos. Acabou. Que merda, hein? Agora... Olha isso aqui. Vamos lá, vamos atacar aqui. Do lado aqui. Faz aqui na frente, aqui a linha de frente. O grifo... O grifo... O general grifo. O grifo fodão tá ali na frente. O negócio agora é manter o que a gente conquistou aqui. A gente tá matando os caras na flechada aqui. Os malucos não tão aguentando os arqueiros nossos, não. Vai tudo morrer aqui. Vamos lá. Ataca aqui com a cavalaria. Não ataca não, porra. Aí, ataca aqui. Pronto. Eu acho que não precisa mais ir atrás, não. Sinceramente. Vem aqui pra frente. Esses caras aqui vêm pra cá. Faz aqui o negócio aqui bonitinho. Vem aqui o exército principal do Rizzo. Meu amigo, que batalha nojenta, hein? A pior batalha... Para de correr pra cima, cara. O que você tá fazendo aí, filha da puta? O cara indo pra cima, cara. O cara maluco indo pra cima. Vem pra cá, todo mundo. Você tá maluco, doido? De ir pra cima, você tá doente da cabeça. Vamos lá. Bota esses caras aqui pra atirar. Olha a merda que esse jogo joga pra mim, cara. Olha essa batalha. A batalha do Cerbero foi tão tranquila. Olha essa batalha aqui, como é que tá? Olha essa merda aqui. Beleza, vem pra cá. Espadachim vem pra cá. A gente tá ferrado aqui, né? A gente vai ter que dar um jeito de lutar contra esses caras aqui, porque a gente tá apanhando. Vamos vir aqui com centauros. Eu acho que a gente ganha aqui, vamos lá. Meu amigo. Se a gente não sair devastado daqui, eu não sei. Eu acho que tá na hora de mandar os Arqueiros lutar também. Beleza, acho que a gente ganhou aqui. Tecnicamente a gente ganhou aqui, em termos... Ué, não dá pra usar isso aqui, não? Agora dá. Beleza, aqui na frente é nosso. Aqui na frente é nosso. Vamos avançar. Vamos avançar aqui com o Rizzo. A gente avança aqui com o exército dele. Avança devagar, enquanto o exército aqui de trás tá dando uma surra nos inimigos aqui. Atira aqui. Passa pelas costas aqui. Caramba, eu não acredito que a gente tá ganhando isso aqui, maluco. Esses caras lutam muito bem, esses malucos aqui. Vamos virar aqui. O meu general tá indo pra cima aqui. É o que eu tô tentando fazer de melhor aqui. Eu quero chegar perto do grifo e matar ele. Se eu conseguir fazer isso, ótimo. Se não, não tem como ganhar. Ameaça intensa esse filho da mãe, cara. Você tá louco. Tecnicamente ganhamos aqui. Aí, ganhamos aqui. Eu acho que a gente ganhou aqui, cara. Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui, cercando aqui. Eu acho que a gente ganhou isso aqui, velho. Vamos pra cima aqui. Vamos pra cima desses bichos aqui. Vou botar os gigantes pra se curar, vai. Os gigantes merecem se curar. Vamos prender esses caras aqui. Deixa o gigante se curando. Eu preciso que o grifo venha pra cima de mim. Pra valer a pena aqui. Pronto, vou atacar ele agora aqui. Pronto. Ataca ele aqui. Se ele morrer, morreu, galera. Cerca ele aqui, desgraça. Vai, Rizzo. Meu, Rizzo. Chegou o pequenininho aqui junto. Eu não tô acreditando. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. O grifo tá morrendo. Buffa todo mundo aqui. Apareceu mais um, mais dois. Que isso, cara? Mata ele, Rizzo. Eu achei como matar ele. Tem como. Continua batendo no grifo. Ah, aqui eu não sei. Aqui a gente tem que ganhar aqui. Não tem como só vazar aqui. Vamos lá. Matamos ele. Maluco. Fila da mãe. Derrotamos o grifo. Ah lá, caiu o pombo. Pombo. É pombo. É pombo. Vamos pegar a comida. Ah lá, doido. Conseguimos a feira. Você tá doido. Vai. Eu vou pegar esse pequenininho aqui. Vem pro exército desse cara aqui, pequenininho. Pronto. Vai pra lá. Pronto. Enquanto o grifo vem pro meu. O grifo vai pro exército do Rizzo. Não tem como não. Acho que não tem como não. Ele ainda tá fraco, né? Caramba. Não acredito que a gente conseguiu, cara. Maluco. Que surra que a gente tomou e deu no bicho, né? E a gente conseguiu o exército aqui. Olha que legal. Que eu vou tá mandando cá pra cima. Esse exército aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Os Arimaspos foram uma ótima adição a esse exército aqui. Definitivamente era o que tava faltando. Esse centauro ancião... Sendo muito sincero. Eu vou mandar embora, vai. Vai embora. Eu não vou usar ele agora, não. Ele não presta pra nada. Por enquanto. Ele não tá prestando pra absolutamente nada, esse centauro. Vamos pegar isso aqui. Que são os caras... Vamos pegar mais um arqueiro. Pronto. E a gente vai usar esse exército aqui pra matar as outras coisas. Vamos lá. Equipamento. Armadura de ouro pra você. Arma de mão. Nem pensar. Seguidor ou item. Tá tudo no outro. Armadura de ouro de efesto pra você. Perfeito. Esse cara é um arqueiro... De sucesso. O grifo tem um bônus. Passiva no local. Harmonia. Ah lá. Menos custo de construção. Caramba. Pra estrutura de grifo e arimaspo. Ele tem... O próprio povoado. Como assim? Próprio... Ah, ele tem uns bônus aqui, né? Ele... Ele acha que ele afeta... Ele afeta o povoado dos outros com uma habilidade. Caramba, eu apanhei, cara. Na moral. Vamos entrar aqui de volta pra curar o personagem, né? Ahn... Não tem como equipar o grifo aqui. Cara, eu ganhei muita grana. Muita grana. Vamos terminar a construção principal aqui. Ahn... Dá pra construir o templo do grifo dos arimaspo aqui. Que são esses aqui. Que são esses aqui. Ahn... Cala a boca, velho. Ahn... Deixa eu ver o que eu construo aqui. Eu realmente vou precisar do prédio dos arimaspo, tá? Ahn... Definitivamente eu vou precisar do prédio dos arimaspo, porque ele é muito importante. Crescimento de província eu já não sei. Deixa eu ver aqui. Ahn... Carruagem eu não vou querer. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Acampamento dos arimaspo. É o... Vai ser... Vai ser útil. Isso aqui... Campo de rituais eu vou fazer também. Pra poder recuperar a vida dos exércitos que a gente tem agora, né? Então vamos lá. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro aqui. Deixa eu ver... Monstro mítico! Olha lá. Ele tem lufada selvagem que causa dano de vento. Ele tem penas de bronze que resistem a dano. Ahn... E berro encorajador, ele bufa moral. Esse grifo é muito mais legal... Ahn... Do que... O... O cérebro, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver uma parada aqui, ó. Sua facção desfruta de harmonia com arimascos, por isso eles preveem bônus específicos. A harmonia se move para o lado do grifo dos arimascos ou para a faixa de harmonia no centro. Ao escolher habilidades do grifo que correspondam com um dos lados da barra de harmonia. Ok. Então... Certas melhorias para o grifo aqui... Vão ser para ele e certas melhorias vão ser para os arimascos. Ok. Acho que eu vou escolher a harmonia com os grifos. Mais do que com os arimascos. Provavelmente. Cara, que batalha, hein? Vamos passar o turno? Ahn... 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 Esse é um pessoal problemático e a gente vai acabar com eles. Ahn... Vamos lá. Povoado. Hum... Menos satisfação por produção é uma coisa boa, mas eu não tô afim de sacrificar tanto assim, não. Ahn... Eu tenho uma nova atitude de batalha, ó. Grande caçada. Aumento o alcance de movimento. Ahn... A linha de visão. Chance de emboscada. Caramba, isso é bom demais, cara. Isso é bom demais, cara. Essa atitude grande caçada é muito bom para o exército. Interessante. Acho que eu vou desfazer isso aqui. Eu não quero todos os recursos da província, não. Deixa eu ver. Construção disponível aqui e aqui. Vamos fazer bronze aqui. Pronto. GG. Mais bronze aqui? Ahn... Mais fornalha. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer... Esse aqui que dá menos um de satisfação. Ou eu faço isso aqui? Tem umas paradas que eu não quero. Essa aqui. Menos crescimento. Não precisa de crescimento aqui. É besteira. Esse prédio aqui acho que é uma boa da upgrade. Porque ele reduz a velocidade que o inimigo anda no nosso exército. No nosso... Território, né? Vamos vir aqui no... Ritual. Não dá para fazer nenhum ritual, não. Eu posso cancelar esse ritual aqui de graça de Zeus. Como é que eu estou com Zeus? 270? Vamos fazer uma prece. Oh, Zeus. Por favor, me dê poder. Deixa eu ver aqui. Aqui é tudo ritual para deuses, né? Eu só quero... Eu não estou nem aí para os outros deuses, sinceramente. Eu vou deixar ele ativo. É muito bom ter um ritual ativo. Esses caras vão se curar para caramba no próximo turno. E eu quero atacar o meu inimigo. Como é que eu faço em jogo? Eu acho que eu vou me prejudicar se eu atacar eles. Vamos fazer uma emboscada? Talvez eles venham atacar a gente e se ferrem. Ritual concluído. Prece de Zeus atendida. Guerreiros rebeldes. Herói ferido? Como assim? Os caras feriram o meu herói aqui? Babaquice, mano. Babaquice, doido. A moral do exército é reduzida porque os caras são rebeldes? Como assim? O cara está aliado. A motivação dele está ok. Não entendi. I couldn't understand why. Eu ainda não posso recrutar os Arimaspos. Mas definitivamente eu vou ter que recrutar umas paradas aqui. Deixa eu ver. Eu vou recrutar mais um escaramossador aqui. Mais um espadachim. E a gente vai comer o rabo daquele inimigo ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer um acordo. De bronze por comida. Meu vizinho. Ele quer pedra. Vamos lá. Permuta única. Duzentão de pedra por comida. Você me dá comida, cara? Eu vou tentar recuperar tudo que eu estou gastando. Com diplomacia. Diplomacia é bom, hein? Diplomacia é bom. Vou te contar, jogo. Construção disponível aonde? Ah, construção aqui. Eu acho que eu tenho que fazer bônus de caça aqui. Deixa eu ver. Alimento e crescimento para essa província. Essa província está a nível alto já. Vamos fazer bônus de caça para a gente ter 300 de alimento aqui. Perfeito. É o que eu realmente preciso. Vamos lá. Eles não vão atacar a gente, não? Aparentemente, ninguém atacou a gente. E não tem exército nenhum nesse lugar aqui. Eu vou fazer aqui a... Olha só, cara. Só espadachim. Vamos fazer aqui o cerco. Que eles vão atacar a gente no campo de batalha. E a gente só toma a cidade depois. A gente vai estar usando o grifo pela primeira vez aqui. E deixa eu ver. Se eu posso fazer um pacto de não agressão com alguém. Porque eu não quero ser atacado pelas costas aqui, não. Com Troia. Perfeito. Perfeito. Acesso de tropas. Deixa eu ver. Permuta única. Espera aí. Equilibrar a cor. Pronto. Os Troianos vão dar coisa para a gente. Vamos lá. Mais um acordo de não agressão aqui. Esses caras aqui eu nem sei quem são. Estou cagando para eles. Eu vou fazer com os caras que estão do meu lado aqui. Não, esses caras estão aqui embaixo. Macedônia. A Macedônia está para cá. Eu não quero brigar com eles. Equilibra, Macedônia. Pronto. Deixa eu ver. Mais um pacto de não agressão. Esses aqui são aliados dos Troianos, né? Eu não quero tretar com eles. Vou dar acesso a tropas para eles. E vou fazer uns acordos maneiros aqui. Maluco. Depois que eu peguei o grifo, parece que os caras pararam de brigar comigo, né? Vamos lá. Equilibrar a cor. Pronto. Estou gostando de ganhar dinheiro, hein? Estou gostando de ganhar um dinheirinho aqui. Esses Mânios e Frígios estão lá em cima. Acho que é uma boa fazer acordo com eles. Pronto. O resto eu não vou fazer, não. Tem uma facção que está aqui. Que é essa facção aqui, os holofixos. Que eu acho que eu vou ter que brigar. Maluco, a serpente marinha aqui. Vamos passar o turno. Filha da mãe. A mulher fez um ritual aqui na nossa cidade. Fila da mãe. Fila da mãe. Deixa eu vir para cá. Será que eu vim para cá e eu recupero menos? Deixa eu ver. Eu recupero menos vida. Vamos vir para cá? Vamos melhorar isso aqui para a gente poder pegar a cavalaria quartel dos Arimaspos. Que é a coisa que eu mais quero no momento. Na real, não. Na real, não. Esse é muito caro. Vamos pegar culto de Zeus nível mais alto. Que seria melhor. Aqui é o seguinte, cara. Eu tenho que recuperar rápido as minhas tropas. E rapidamente... Na real, eu vou atacar aqui. Vamos para cá. Se eu completar essa quest, o que eu ganho? Um exército de hostes grátis vai ser gerado. E eu realmente preciso disso. Vamos voltar a fazer a permuta. Pronto. O Heleno ainda é amiguinho nosso. O Heleno é amiguinho. Vamos ver o negócio aqui? Os caras não querem nos atacar. Vamos atacar os malucos. Vamos lá, galera. É a saideira. Salva. E vamos fazer esse cerco boladão. Só tem arqueiro e bodoqueiro. Vai ser foda. E vamos lá. Eu vou usar o grifo como uma forma de destruir os inimigos do outro lado. Pelo outro lado. Tem umas arpias aqui. Será que eu consigo bater nelas? Será que eu consigo matar os arqueiros inimigos? Olha o tamanho do grifo, galera. Olha o tamanho desse bicho. Ele é simplesmente gigantesco. Ele é colossal, bicho, velho. Olha o peso do bicho. Ah, ele toma pouquíssimo dano de projétil, né? Acho que é quase dano nenhum que ele toma. 1.800 de dano. O bicho é forte pra cacete. Eu vou usar ele. Ele é lento, né? Velocidade 110. Acho que ele é meio lento, hein? Vamos utilizar ele pra... Pra atacar os nossos inimigos que estão lá dentro, né? Depois eu vou abrir o portão. Eu vou causar caos com esse grifo aqui. Ravage. Devastação. Eu vou matar esse arqueiro aqui. Eu vou matar esses arqueiros renomados aqui. Eu vou matar esses caras amuçador aqui. Do que eu matar esses bichos aqui vai ser... Paulada lá. Vamos lá, grifo. Isso aqui afeta a formação dos outros. Eu acho que isso é pra usar quando a gente estiver fugindo. Caramba, grifo. Maluco! Já morreu metade já, quase. Vamos lá. Não adianta ativar Palas Athena em grupo de arqueiro, né? Não faz diferença. Espadachim, combatente de lança. Vamos a raio nos espadachim renomado. Zuls! Zuls! Toma! Quem tem armadura perde mais vida. Pronto. Vamos comer todo mundo aqui com grifo. Eles são inabaláveis por causa do bônus Palas Athena, né? Mas acabou o bônus. Agora fugiu metade já. Pronto. Vamos acabar. Mata aqui, grifo. Eu tinha me esquecido como é que é utilizar... bichos assim, né? Vamos vir aqui nos arqueiros agora. Ou na muralha. Não, vou na muralha não. Vou vir aqui. O general não fez nada, mano. Morreu tudo já. Daqui a pouco volta a habilidade de raio. Taco nos espadachim renomado de novo. Vamos lá. Pum! Já mata todo mundo, velho. Cara, o grifo é muito forte e eu achava o Cerber o forte. E eu achava o Cerber o bicho forte, cara. Até a missão do grifo é mais difícil. Vamos lá. Zeus! Zeus! Toma, raio nojento! Vai fazer o que agora? Ah lá, ele correndo, cara. Atropelando os outros, cara. Olha isso. Olha isso, cara. O que ele tá fazendo, velho? Olha esse negócio que ele tá fazendo, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse ele correndo pra pegar os outros em círculos. Eu acho que deu uma bugada ali, mas ele matou um montão. Nessa brincadeira dele de correr. Os espadachim renomados já estão acabados aqui. Talvez eu não tenha nem que lutar. Vou só usar o grifo aqui. Quando ele voa e ele desce, ele ganha um bônus. Que é... Que é um bônus pras asas dele. Que ele ganha resistência aflechada, que é isso aqui. Isso aqui bufa quando ele desce do céu. Isso aqui é muito útil. Vamos vir aqui e derrotar esses arqueiros renomados aqui. Vamos lá. Aqui não tem como escapar, né? Na muralha já era. Pronto. Já morreu um montão aqui. Nossa, grifo! Meu amigo! Já era aqui. Já era aqui, doido. Ah lá, comeu o cara! Engoliu o maluco. Vai, grifo! Vai, grifo! Vai, grifo! Vai, grifo! Pronto. Come o maluco, grifo! O bicho é muito ignorante, cara. O bicho é ingonorante. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu fazer isso aqui. Vem pra cá. Voa. Ativar o bônus Paula's Athena ali. Vem pra cá. Finaliza essas arpias aqui no céu. Vai, grifo! Olha isso, cara! É tipo comer... É tipo uma baleia quando abre a boca e come um monte de bicho no mar. É o equivalente do céu aqui. O bicho só abre a boca e mata todo mundo com ele. Vamos matar esses caramussadores aqui, pra eles não ficarem tacando lança na gente. Pronto. E ativa meu bônus de defesa contra projétil. Maluco, o bicho é muito forte. O grifo patriarca. Só a ignorância do grifo patriarca. É o grifo do patriarcado, né? Ah! Pronto. Aqui já era. Aqui ele tá com a pena de bronze bufada. Pronto. Matamos tudo aqui. Não tem mais o que fazer. Já era. Voa com ele aqui. Já deu caveirinha. Ó, dá pra usar vento aqui. Ah, isso é interessante. Eu quero ver como é que funciona. Vamos ver aqui. Eu quero ver como é que essa habilidade de vento funciona. Vamos ver aqui. Acho que não pega aqui em cima. Vamos ver aqui embaixo. Ah! O vento prejudica a formação inimiga. Não é que ele vai matar os inimigos com isso, mas os caras não conseguem ficar em formação. Causa uma pequena quantia de dano em uma área frontal e ainda prejudica a formação. O grifo é mais uma utilidade e ele é bom pra facção. Cara, ele é muito bom, doido. Beleza. Tá morrendo tudo aqui, cara. Atropela aqui todo mundo. Pronto. Victory is close enough to taste. Haha. Já estamos ganhando aqui. Vamos acelerar aqui. Pronto. Tá ganhando o grifo. Beleza. Vamos matar esses espadachinhos aqui com ele. Vamos ver. Os espadachinhos parecem ser mais fracos do que ele. Dá pra botar espadachinho pra correr também, cara. O bicho é forte. Olha isso. Olha que ignorância, cara. Aê, pronto. Maluco. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vamos voar primeiro. Vamos voar. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. Vamos tacar aqui o vento. Vamos se posicionar aqui na... No lugar correto aqui. E tacar um ventão aqui. Será que pega aqui? Pegou. Vamos vir aqui. Esses são espadachinhos. Nossa senhora. Nossa grifo. Eu vou me divertir muito com esse bicho. Eu só acho que eu estraguei a campanha, tá? Do ponto de vista de dificuldade. Eu vou ficar trocando esse grifo de exército o tempo todo pra poder ajudar o exército mais fraco. Só pra eu não estragar a campanha, galera. Senão a gente estraga a nossa campanha tendo esse bicho aqui nela. Vamos virar pra cá. Vai, grifo. Por que que você tá... Por que que você tá parado, grifo? Igual retardado. Vem pra cá. Aê. Pronto. Ele ficou agarrado ali, cara. Não atacava. Pronto, pronto. Porradaria, maluco. Volta pra correr todo mundo. Meu amigo. Eu não acredito que esse grifo é tão ignorante assim. Bom. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos ficar longe desses inimigos aqui. Dá pra capturar o ponto aqui. Acho que eu daria pra... Daria pra fazer ele aterrissar, né? Vamos botar ele pra ficar aqui. O grifo agora é o rei da cidade. E eu vou ter que invadir normalmente, né? É o jeito, galera. Vamos lá. Talvez eu não precise invadir de verdade a cidade toda. Mas definitivamente é melhor invadir. Vamos lá. Agora os inimigos estão tudo enfraquecidos. O grifo perdeu vida pra caramba, mas a gente tá ganhando aqui. Não dá pra aterrissar aqui, não? Deixa eu ver. Pronto. Ih, não dá pra entrar, não. O monstro não captura. Olha isso. Olha, ele captura. Ele não captura. Beleza. O monstro não captura... O monstro não captura território. Interessante. Por isso que a IA, ela nem se mexeu pra mandar os inimigos atrás de mim, né? Vamos vir aqui com ele e continuar causando estrago aqui. Vamos lá, grifo. Mata essas arpias aqui. Ué. Derrubou duas já. Mata. Maluco, o grifo tá andando. Elas tão caindo, cara. Ah lá, ele arranhou com as patinhas. Maluco, derrubou um montão. Vai, grifo. Pronto. Pronto, matou. Hahaha. Debandou as arpias. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Sanga, cu. Debandou todas as arpias, doido. Vamos ver se a gente quebra os espadachinhos renomados na porrada aqui. Não tem mais arqueiro do outro lado, galera. Na moral. Se vocês estiverem jogando, peguem o grifo. Não tem por que não pegar o grifo. O bicho é insano. Eu só não vou poder matar as arpias de novo. Tentar matar as arpias inimigas de novo vai ser... Eu acho que eu vou morrer no processo. Provavelmente. Vamos subir aqui. Vamos ficar com os espadachinhos aqui. Agora é o seguinte. O Rizzo, ele precisa recuperar... Esse personagem aqui precisa conseguir as unidades mais poderosas da facção dele. Senão eu não vou conseguir causar dano nenhum nos inimigos. Vamos ficar atirando nas arpias aqui. Ver se a gente mata elas. Vamos vir pra cá, gigantes. Carruagem sai daqui, não vai ser útil. As arpias inimigas estão correndo a gente. Aqui a gente só invade. Abriu? Vamos lá. Vamos lá, abriu aqui. Vamos lá, vamos lá. Porradaria, doido. Porradaria. 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 Não tem mais o que ficar pensando aqui. Vamos lá, machadeiros. Entrem. Gigantes burros. Entrem, gigantes. Gigantes burros. Boa, o portão é meu. Eu tenho capturado as portas. O general inimigo está correndo a impressão minha, hein? Vamos vir aqui com o grifo. O cara está fugindo. O cara não vai lutar comigo, não? Você está louco. Vamos vir aqui nesses espadachinhos aqui pra ver se a gente consegue detonar os caras. Acho que acabou agora. Não tem mais condições do inimigo segurar esse ataque aqui. Vamos lá. Junto aqui. Giants. Tudo aqui na frente. Eu acho que dá certo aqui. Pronto. Voltamos pra correr aqui. É sério que aquele cara não vai querer me enfrentar? Esse daqui eu acho que vai. Esse maluco aqui. Vamos lá. Vamos botar o gigante pra charjar esse maluco aqui. Vai lá, gigantada. Pronto. Botão pra correr aqui. Acabou também. Acho que não tem mais o que fazer. Carruagem aqui dentro não vai ser útil. O negócio é o Riz ou eu vim aqui matar esse cara. Vamos lá. Vamos lá. Acho que dá pra matar. Dá pra matar esse cara aqui. GG, cara. Maluco. O grifo matou 421 unidades inimigas. Ele foi o que mais causou dano. Cê tá louco, cara. Devastado, maluco. Destruído. Humilhado. Vamos. Preparar o ninho. Menos custo de construção pra estruturas do grifo. Isso aqui é interessante. Vamos lá. Ah lá. Destruímos aqui. Tomamos a cidade. Caramba. Hum. Repara. Hum. Repara isso aqui também. Deixa eu ver. Talvez não, hein. Talvez não seja um prédio que eu vá querer aqui. Casa de guarda? Acho que eu vou desfazer. Desfaz esse aqui ou troca pra outro deus? Hum. Troca pra Zeus. Pronto. Troca pra Zeus. Hum. Desfaz isso aqui que eu vou fazer um altar do grifo. Bom, galera. A gente vai fazer esse altar no próximo episódio, cara. Meu amigo. Que episódio bom. Gostei demais. Cara, a gente arregaçou os bichos. A gente acabou com os inimigos, cara. A gente pegou o freaking grifo, mano. O grifo é simplesmente lendário. Ele é mais foda do que o Cerbero. E olha que eu achava o Cerbero foda. Obrigado por terem assistido. E... Ó o grifo. Uma arpiazinha aqui. Até logo. Fui.